Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do fang na divulgação, né? Sota, 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 a voz em xereca e pra mulher dançar A voz em xereca pra ela sentar no par Essa novinha sentando na pica, quase que eu dá fora do normal Tambor em xereca pra ela sentar no par DJ Breno tocando no baile, deixa fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é o mundo, entre quatro paredes em cima da cama O dentro é um absurdo, debaixo do chuveiro Só nas prelimina, ela entrou em desespero Quando começou a gostar do chuveiro pra cama Na base da favela, mata fluir gostosinho Salta o tambor em xereca Tambor em xereca pra ela sentado no par Essa novinha sentando na pica Rapaz, cuida fora do normal Tamos em xereca pra ela sentar no palco DJ pra eu não to curando o palco Deixa fora do normal DJ pra eu não to curando o palco Deixa fora do normal Tamos em xereca pra ela sentar No palco, essa novinha sentando na pica Paz, cuida fora do normal Tamos em xereca pra ela sentar No palco, DJ pra eu não to curando o palco Deixa fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é o mundo Entre quatro paredes em cima da cama Fudendo é um absurdo Embaixo do chuveiro, só nas prelimina Ela entrou em desespero Quando começou a gostar Do chuveiro pra cama Na base da favela Mas pra fluir gostosinho Salto o tambor em xereca Tambor em xereca pra ela sentar No palco, essa novinha sentando na pica Paz, cuida fora do normal Tambor em xereca pra ela sentar No palco, DJ pra eu não to curando o palco Deixa fora do normal DJ, DJ pra eu não to curando o palco Deixa fora do normal Eu não fui que pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Mordo